Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Tiaguinho Vlog, Grisada, episódio 31 aqui de American Truck Simulator, Grisada, bora roxar o carro aqui, Grisada, vamos ali até a cidade de Santa Maria, palco do momento é a cidade de Fresno, positivo, bora roxar, Grisada, o carrão, quero deixar um beijo e abraço a todos os inscritos do canal aí, mostrar o carrão por dentro pra vocês, é um Volvo VNL 860, 565 cavalos de potência, fora um dirigindo, né, que sou eu, eu não falei isso mesmo, você tá doido, quero deixar um beijo e abraço especial, meu filho Eduardo Sousa Barbosa, pai de chama de montão, bora roxar, Grisada, que Deus acompanha a nossa viagem, rapaziada, vou narrando só os detalhes aí da viagem pra vocês, tá, não vou ficar falando não, vocês acompanharam a viagem aí direitinho, beleza, tamo no bitrem, rapaziada, vai pegando no chão tudo, grisada, pegando tudo no chão, tá jogado no chão, ó, no chão, conjuntão todo amarelo, e vamos a roxar, Grisada, tamo no estado da Califórnia, em Fresno, e vamos ali pra Fresno, pra Fresno, não, pro estado da Califórnia mesmo, Santa Maria, positivo? A roxar, Grisada, os telefones me ligando, normal, essa imundícia dessa operadora, bora roxar, Grisada, acompanha o vídeo aí, vou ficar quietinho aqui pra vocês acompanhar a viagem, Grisada, beleza? Continue à esquerda, e depois vire à esquerda. Lembrando que todas as regras de trânsito estão ligadas, tá, rapaziada? Então a gente vai manter todas elas aí, o máximo possível, beleza? Quer simulação top, Grisada? Vem com a gente, Grisada, apesar de ser um simples celular, mas eu creio que a condução dá pra quebrar o galho, Grisada. A dirigibilidade dá pra quebrar o galho, a gente simula direitinho, beleza? Bora que bora. Pelo menos respeitamos as regras de trânsito, né? Então é isso aí, rapaziada, da American Truck Simulator, Grisada, episódio 31 aqui no nosso canal ChegueBlog, Grisada. Deixa seu joinha, deixa seu like aí, Grisada, seu joinha que é muito importante aqui pra gente, tá bom? Vire à direita, e depois vire à direita. Vire à direita. Chee! Espalhame. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Liga aí em frente. Então é isso aí, rapaziada. Você tá doido? O horário ali, Grisada. Geralmente a gente tá chegando atrasado nessas rotas que a gente tá pegando novas. Por quê, Grisada? A gente mudou a condução. Mudamos a... A condução do GPS, não. Mudamos a... A rota do GPS, né, Grisada? Agora a gente tá jogando por outro tipo de rota, beleza? Então a gente... Essa rota ali é mais longe, Grisada. Não é mais longe. Ela passa por lugares de menos velocidade, rapaziada. Certo? Aí acaba se tornando demorado. Demora mais, né? Aí dá a impressão de ser mais longe, mas não é. Siga em frente. Tchau, 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 tchau. Carreta e cavalo padrão, tudo amarelinho Tudo amarelinho no 25 Poxou, rapaziada O GeForce tá bem ruim, rapaziada Tu é doido Prepare-se para virar a direita O conjunto ficou bonito, muito bonito mesmo Não é porque eu que montei não, ficou bem legal mesmo Ficou bem perigoso a saída aqui Ficou bem Ficou bem Ficou bem Ficou bem Ficou bem Ficou bem Então são rodovias de baixa velocidade, rapaziada Acaba se tornando, dá a impressão que é mais longe a rota, mas não é Demora mais mesmo, porque é a rodovia de baixa velocidade Só cortando as fazendas, gurizada O conjuntão ficou massa no 25, 25, hein Amarelo 25 Acidente feio aí, rapaziada Então é isso aí, rapaziada Vídeo todos os dias no canal, gurizada A partir das 15 horas, tá? Dezesseis, dezessete horas Aí já tá no Já tá no canal Às vezes mais tarde, gurizada Beleza? Mas todos os dias tem Não posso prometer uma hora pra vocês, rapaziada Mas todos os dias tem vídeo Mas vamos tentar colocar aí Todos os dias às dezessete horas Pra ficar bom Estamos jogando Estou jogando no celular, beleza, rapaziada Não é computador, tá? O jogo é de computador Mas eu tô jogando no celular, tá bom, rapaziada? O horário do jogo agora é 13 horas e 12 minutos Horário virtual, né? O horário que eu tô jogando Não é o horário que eu tô jogando É o horário do jogo Dentro do jogo, tá, rapaziada? E dentro do jogo é um domingo Beleza? Deu bem, ó aí, rapaziada Olha o helicóptero aí, ó Helicóptero da polícia Aí, ó Beleza? Olha aí, ó Mais um E aí, ó 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 Gente eu sou péssimo de mar de fora do caminhão Pegue a saída à direita 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 A gente evita de pegar a rodovia Gurizada à noite A gente evita mesmo Senão você só vê farol e lanterna Fica muito ruim A gente faz um domingo Tchau, tchau. Tchau. Nunca peguei essa rodovia aqui nesse sentido, rapaziada. Nunca peguei. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Essa aí é chiquinha, gurizada. Ela que ajuda na condução da viagem aí. Não conheço ela de lá pra cá, gurizada. Daqui pra lá eu não conheço não. Nunca passei não. Primeira vez. Já vai me travar na hora da curva. É pra acabar ainda. Estamos chegando aí já, rapaziada. Tô no local de descarga. Gostei da rota. Achei legal. Prepare-se para virar à direita. E agora eu tô até em dúvida se é aqui, que eu já passei de lá pra cá. E parece que eu confundi. Me parece. Virem à direita. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos. Vídeo curtinho, gurizada. Já vou tá editando ele pra subir. Beleza? Hoje é uma sexta-feira. Finalmente chegamos. Tá editando ele aí pra subir, gurizada. Tchau, tchau, tchau. Então é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui, gurizada. Não conseguimos alinhar o estacionamento grande. Acabou que a gente acerta. O vídeo fica longo. Um beijo e um abraço pra todos vocês, gurizada. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.